Eu devo me desculpar. Ele precisa de uma lição de boas maneiras. Falando em boas maneiras, onde estão as minhas? Me desculpe. Sou o Lucian. Eu tenho que ir. Eu tenho que voltar. Shhh. Não há como voltar. Não há como ir a lugar algum. Então, os vampiros vão matar você. Apenas por ser o que você é. Um de nós. Você é um de nós. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou pondo um fim neste conflito. A goleza. A sua guerra não tem nada a ver comigo. A minha guerra? O que é isso? 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 O que é isso?